Giro Internacional Daniela Franco Paris, 14 de dezembro de 2022. Essas são as principais notícias desta quarta-feira. 33 departamentos do norte da França estão sob alerta devido à queda de neve. Várias cidades amanheceram com uma fina camada de neve nesta manhã. Perturbações no transporte público são registradas. Os transportes escolares foram suspensos na metade norte do país. E perturbações são esperadas também nos aeroportos franceses. Até o momento, três acidentes graves foram registrados nas estradas da França, causando a morte de três pessoas. O relatório anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras, divulgado nesta quarta-feira, aponta para um novo recorde em 2022. 533 jornalistas presos no mundo, 40 a mais do que em 2022. O número de profissionais das mídias mortos também aumentou, foram 57 neste ano, principalmente por causa da guerra na Ucrânia. O relatório destaca mortes de três jornalistas no Brasil, que, segundo a RSF, contribuiu para que o continente americano se tornasse a região mais perigosa do mundo para os jornalistas. Na Ucrânia, a defesa aérea derrubou 13 drones em novos ataques na da Rússia contra Kiev nesta manhã, indicou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Segundo o chefe da administração militar da cidade, Sergei Popko, a capital foi alvo de duas ondas de drones que não causaram vítimas. Fragmentos de drones derrubados atingiram um prédio administrativo e quatro prédios residenciais em Kiev. No Peru, a justiça recusou na terça-feira o pedido de libertação do ex-presidente Pedro Castilho. O juiz César San Martín apontou que existe risco de fuga para o exterior, já que depois de ser destituído pelo Congresso na semana passada, o ex-presidente tentou chegar à Embaixada do México para pedir asilo. Castilho vai permanecer preso até amanhã, quando termina seu prazo de detenção. A decisão judicial desta terça-feira abre caminho para o Ministério Público apresentar um novo pedido de prisão preventiva contra Castilho. O presidente francês Emmanuel Macron viaja nesta quarta-feira ao Catar para assistir ao jogo França e Marrocos pelas semifinais da Copa do Mundo. A ida do chefe de Estado à Doha causa polêmica entre a oposição, que pediu o boicote do governo francês à Copa. É grande a expectativa com o duelo, essa é a primeira vez em que uma equipe africana disputa uma vaga para a final do Mundial e é também a primeira vez que os dois países se enfrentam em uma Copa, o que traz à tona tensões pós-colonialistas na França, onde vivem 600 mil franco-marroquinos. Esse foi o Giro Internacional da RFI, mais notícias em rfibrasil.com.